Venho hoje à tribuna desta casa para prestar uma homenagem ao deputado Oswaldo Coelho, que faleceu no Recife no último domingo, aos 84 anos de vida. Oswaldo foi seguramente um dos mais importantes homens públicos da história política do nosso Estado de Pernambuco. Por sua voz, falaram muitos pernambucanos, especialmente os homens e mulheres do sertão, que encontraram em Oswaldo, ou doutor Oswaldo, como era carinhosamente chamado, alguém sempre disposto a defendê-los e representá-los. Ontem, Petrolina se despediu de doutor Oswaldo. Milhares de pessoas, de Petrolina, do Sertão, do Estado inteiro. Presença do governador Paulo Câmara, dos ex-governadores Joaquim Francisco e Mendonça Filho, prefeitos, ex-prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, vereadores, agricultores, jovens, servidores públicos, empresários e trabalhadores fizeram questão de levar o seu adeus a Oswaldo de Souza Coelho. Ele iniciou-se na vida pública ainda bem jovem, aos 24 anos de idade. A partir daí, construiu uma trajetória de mais de 44 anos de atividade política. Foi deputado estadual por três mandatos, secretário estadual da Fazenda de Pernambuco e deputado federal por oito mandatos, seguramente uma das mais impressionantes caminhadas da história do Parlamento brasileiro. Em sua longa trajetória, deixou como legado algumas lutas que vão marcar para sempre a vida dos pernambucanos, tocando de maneira especial as pessoas que vivem no Vale do São Francisco. Foi um guerreiro em favor da irrigação, que transformou uma terra árida no maior polo da fruticultura brasileira e no segundo maior produtor de vinho do país. No campo da educação, Oswaldo Coelho também teve um papel fundamental para o desenvolvimento regional. Sua luta foi determinante para que fossem instalados em Petrolina o hoje conhecido Instituto Federal do Sertão, antes chamado de Escola Técnica e Agrotécnica Federal. Além da Universidade do Vale do São Francisco, a Univás, que atualmente forma milhares de jovens, levando mais qualificação para a mão de obra e produzindo ciência e conhecimento nas terras sertanejas. Doutor Oswaldo era um homem tenso, sem medo de expor suas ideias e absolutamente convicto das bandeiras que defendia. Era alguém, sobretudo, de muita coragem e disposição para encarar os desafios. A luta política, Sr. Presidente, nos colocou em campos opostos. No entanto, como pernambucano e representante do semiárido brasileiro, não posso deixar de reconhecer que a vida de Oswaldo Coelho foi uma grande lição de perseverança e amor incondicional às suas raízes. O deputado Oswaldo Coelho era conhecido como a força do sertão pela enfática defesa que fazia desse pedaço tão sofrido do Brasil. Peço sua licença, Sr. Presidente, para citar aqui um trecho do artigo, obrigado pelo seu voto, publicado por Oswaldo em 2006. Mesmo não sendo reconduzido à Câmara, ele agradece, neste texto, a confiança dos que nele votaram. Aos que pretendem se enfileirar no mesmo caminho da minha luta, sugiro que insistam em reduzir a maior taxa nacional de analfabetismo. Triste realidade do semiárido nordestino. Persistam na luta para a obtenção de um crédito subsidiado, compatível com as condições climáticas do semiárido. Exijam-se do governo mais incentivos às atividades produtivas, como a bovinocultura, a ovinocaprinocultura, a piscicultura e a apicultura, atividades econômicas que possibilitam a inclusão social. Ênfase especial deve ser dada à irrigação e à implantação de projetos públicos de irrigação. Em meu nome e em nome do meu partido, o PSB, reforço aqui nossas condolências à dona Ana Maria Cruz Coelho, com quem foi casado por mais de 55 anos. Aos filhos, Guilherme, prefeito duas vezes de Petrolina e hoje vice-prefeito. A Patrícia, Ana Mélia, Ana Carolina, Ana Maria e Ana Josefa. E aos 12 netos, senhor presidente, apresento hoje duas iniciativas legislativas para homenagear o deputado Oswaldo Coelho. A primeira, o requerimento de voto de pesar em nome do Senado Federal. E a segunda, o projeto de lei que designa o nome do deputado Oswaldo Coelho para o projeto de irrigação do Pantau. Como homenagem, para que a gente possa perseguir na luta para concluir esse empreendimento, que abre mais 7.500 hectares irrigados no município de Petrolina, que foi aonde Oswaldo sempre encarou as suas principais lutas e embates políticos. Portanto, estarei dando entrada ainda hoje nessa homenagem que, tenho certeza, merecerá o acolhimento dos meus pares, para que a gente possa periminizar na memória do homem e da família do sertão o trabalho e a luta do deputado Oswaldo Coelho. Permite uma parte, senador. Pois não, senador Agrippino Maia. Senador Fernando Bezerra, eu estava no exterior em missão partidária e recebi a notícia do falecimento cedinho do meu amigo Oswaldo Coelho, meu correligionário, além do mais meu correligionário, seu tio. Em primeiro lugar, meus sentimentos pessoais, a Vossa Excelência. A minha relação com Oswaldo é uma relação que transcende a minha própria geração. Oswaldo era irmão de Nilo, que foi governador e grande governador e grande presidente do Congresso. Foi governador junto com o meu tio, João Agrippino. Ambos já se foram. Foram muito amigos, eram vizinhos. Um governava Paraíba, outro governava Pernambuco. E até pela vizinhança eles tinham uma afinidade pessoal e política muito forte. E eu herdei essa amizade dos coelhos. Eu procurei falar com a sua prima, Lívia. Não consegui falar com o marido, com o Renan, para que eles fossem portadores dos meus sentimentos, a família toda. Tomei a precaução de, nas minhas redes sociais todas, colocar uma mensagem. Mensagem de amigo e mensagem de correligionário. E mensagem, acima de tudo, de político que tinha muito orgulho do companheiro Oswaldo Coelho. Na última campanha, senador Fernando, ele, gordo como sempre foi, já caminhando com dificuldade, me telefonou, seguidas vezes, à época da campanha de Aécio, candidato à presidência. Pedindo a minha interferência para ter um contato pessoal com o candidato Aécio Neves. É claro que ele tinha mérito e merecimento para que eu me movesse e era coordenador-geral da campanha. Eu coordenava a campanha de Aécio para que eu promovesse o encontro. E na hora e no dia em que Aécio marcou a conversa, ele chegou com o filho, creio que é Guilherme. Guilherme. E mais uma ou duas pessoas com uma maçaroca debaixo do braço. Era o plano que ele tinha para a viabilização do Nordeste. Era a vida dele. A vida de vocês, coelhos, é uma vida de extrema dedicação à nossa região, ao Nordeste. E vocês são símbolo de êxito. O núcleo Nilo Coelho, em Petrolina, que eu conheço, é um exemplo de sucesso no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Eu vim ouvindo o discurso de Vossa Excelência e confirmo inteiramente. É o maior polo de agricultura, de fruticultura irrigada do Brasil. É um polo produtor de vinho, imagine só de vinho. E tudo isso pela pertinácia dos coelhos. À frente, Nilo e Oswaldo Coelho. Oswaldo era um homem de extremo espírito público. Um homem que tinha tudo para ser rico, nunca o foi. Ele foi deputado em várias legislaturas. Eu conheci a casa dele. Tomei o café da manhã, aquele lauto café da manhã, cheio de tapiocas, de variedades sertanejas, na casa dele, em Petrolina, com a esposa, com os filhos. Era um sertanejo da melhor qualidade, do melhor nível de promedade, de espírito público e de brasilidade. O Nordeste deve muito aos coelhos, e aí Vossa Excelência está incluído. Mas eu quero fazer o destaque especial. A Oswaldo, o meu companheiro, o meu correligionário, o meu sempre deputado federal, o homem que apelava quando precisava de qualquer assunto partidário, apelava diretamente para mim e a quem eu tinha muita alegria em servir. Porque quando eu servia a ele, eu servia à causa pública, servia ao interesse coletivo, servia fundamentalmente à nossa região. Eu quero, portanto, com essa minha manifestação, que fiz questão de vir fazer publicamente, declarar a honra que o nosso partido sempre teve em ter Oswaldo Coelho como um dos seus membros e manifestar, através de Vossa Excelência, os mais sentidos votos de pesar a toda a honrada família Coelho e ao Estado de Pernambuco. Muito obrigado, senador Agrippino Maia. Eu incorporo as suas palavras ao meu pronunciamento e gostaria, provocados por sua palavra, de trazer aqui um testemunho que foi dado pelo governador Paulo Câmara. Oswaldo já estava há mais de oito anos sem o exercício do mandato parlamentar. Mas isso não impedia dele continuar lutando, brigando, encaminhando cartas, levando documentos, papéis àqueles que tinham a representação popular, àqueles que estavam instituídos de cargos eletivos e que tinham na mão a decisão das políticas públicas. Ele brigava pelas questões ligadas ao Nordeste brasileiro, de forma particular, o semiárido. Na véspera da sua morte, Oswaldo Coelho foi atendido para uma conversa com o governador de Pernambuco, conversaram por duas horas. E o que ele reclamava é que, nesse exato momento, não estava havendo a oportunidade para se debater e discutir uma política nacional de regrigação que pudesse levar adiante o instrumento de transformação do semiárido nordestino. Pois, muito bem, até na véspera da sua morte, Oswaldo teimava, lutava, insistia em perseguir os seus ideais. Portanto, agradeço as vossas palavras dirigidas ao deputado Oswaldo Coelho e aos seus familiares. Sr. Presidente, então eu quero aqui mais uma vez dizer da alegria de poder estar dando entrada no projeto que deverá designar o nome do deputado Oswaldo Coelho para o projeto de irrigação do Pontal, que está em fase ainda de implantação na cidade de Petrolina. Muito obrigado.